É o Mandrake, Mandrake na voz, e aí com o Mix, vai segurar hein, é o Vizó de Maloca, falou, é o WG Splat Funk, tá bom? Quem ri por último, quem melhor, lembrar quando o neguinho tava na pior De camisa rasgada, bermuda emprestada, chinelo dos outros maço Mas eu não pedi nada pra ninguém, nessa vida tu vale o que tu tem Se tá motorizado, você tá na moda, quando tá na sola, tu não é ninguém Por isso que meu amigo é Deus, não me trabe, eu sou o que me deu Ainda abre meus olhos com a visão da fé, revelando quem tá contra ele E agora eu sei Dá pra mim saber, quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito, que me querem bem Dá pra mim saber, quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito, que me querem bem Minha família tá no peito, que me querem bem É, 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 é... Quem ri por último, ri melhor Lembrar quando o neguinho tava na pior De camisa rasgada, bermuda emprestada A chinela dos outros maços Mas eu não pedi nada pra ninguém Nessa vida tu vale o que tu tem Se tá motorizado, você tá na moda Quando tá na sola, tu não é ninguém Por isso que meu amigo é Deus Não me traga, eu sou o que me deu Ainda abri meus olhos com a visão da fé Revelaram quem tá contra ele E agora eu sei Dá pra mim saber quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito Que me querem bem, é Dá pra mim saber quem tá pelo dinheiro Falsidade vem daquele que é parceiro Amizade tem, mas eu coloco no dedo Minha família tá no peito que me querem bem Minha família tá no peito que me querem bem E é, eíêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O moleque dos hits O moleque dos hits E é o bolado E é o bolado É o WG Splat Funk, tá bom?